A doutora Jéssica Ingrid é a delegada que está à frente das investigações para tentar elucidar o crime de homicídio que vitimou o caminhoneiro José da Cruz Alves, de 48 anos. Crime ocorrido na BR-230, a 55 quilômetros de Balsas, sentido a Riachão. Ela conta que a vítima estava no caminhão, parado, pois no local havia uma obra do DENIT. E naquele momento, acontecia o sistema de pare e siga. Foi quando o atirador se aproximou do caminhão e efetuou três disparos. Dois atingiram o senhor José e um tiro pegou na porta do caminhão. A autoria do crime e a motivação ainda não foram definidas. Nós fomos acionados pela Polícia Rodoviária Federal, porque o crime aconteceu na Rodovia Federal. Poucos minutos após o crime, a Polícia Civil foi acionada. E eu, que estou à frente aqui da Operação Paz, Ministério da Justiça, que é uma operação que trabalha com homicídios no combate, na prevenção, na repressão a homicídios, na crimes de violência letais intencionais, nos deslocamos até o local do fato, já próximo da cidade de Riachão. No quilômetro 459 da BR-230. Ao chegarmos no local, o veículo do senhor José da Cruz, a vítima, ainda estava ligado, ele ainda estava de cinto de segurança e o local permanecia inalterado. Nós vislumbramos lá no local que ele foi acertado por dois disparos de armas de fogo e um terceiro disparo atingiu a porta do caminhão sem atravessar. Inclusive, nós já conseguimos extrair essa munição da porta do veículo para que fosse enviado para a perícia lá em Imperatriz, para fazer um exame de microbalística. O corpo também do senhor José da Cruz, ele foi enviado para o IML de Imperatriz, porque nós observamos que os projetos ficaram alojados no corpo dele e foram enviados para ser extraídos esses projetos para que a gente também possa fazer uma análise pericial dessas munições, saber qual foi o calibre, qual foi o tipo de arma que foi usada no crime. E até o presente momento nós tivemos relatos de que o autor do crime teria sido um outro caminhoneiro, que teria descido do caminhão, usava uma blusa de colaranja, e ele desceu do veículo e se aproximou do seu José da Cruz e efetuou três disparos, que foi exatamente os registros que nós encontramos no local, três disparos. Nós não trabalhamos com a hipótese de latrocínio, porque nada foi subtraído do local do crime, todos os pertences pessoais dos seus Adacros estavam dentro do caminhão. E, enfim, a Polícia Civil ageu de uma forma muito rápida, nós chegamos lá no local cerca de entre 40 minutos a uma hora depois do ocorrido, foi realmente só o tempo de deslocarmos, de Balsas até próximo da cidade de Riachã, e nós estamos aí conduzindo as investigações para tentar chegar ao responsável pela morte do seu José da Cruz, que aparentemente era um motorista, um caminhoneiro, não tinha passagem pela polícia, não temos histórico de envolvimento dele com outros crimes, então a gente acredita que não tenha havido também nenhum tipo de relação com represália por cometimento de crimes, alguma coisa do tipo, que a gente vê costumeiramente acontecer nos crimes de homicídio. Esse será mais um desafio da Polícia Civil, que é de elucidar um crime de homicídio, de grande repercussão aqui na região, sem muitas pistas deixadas pelo criminoso. Mas a Polícia Civil é a polícia judiciária, é a polícia que trabalha com investigação, e o nosso trabalho é exatamente esse, é enfrentar esses desafios para poder chegar na autoria de crimes, especialmente crimes graves, como esse crime de homicídio que vitimou o seu José da Cruz. Obrigado. Obrigado.